Eu sou Goiás Eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Nosso clube é a nossa glória A nossa cara, a nossa gente, a nossa história O amor pela nossa bandeira É para nós a maior vitória Nosso clube é a nossa glória A nossa cara, a nossa gente, a nossa história A vida toda eu vou torcer Porque eu sou Goiás, Goiás até morrer Eu sou Goiás esporte clube Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar Até o peito me doer Até perder a voz Eu sou Goiás Eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás